Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma tag e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vem comigo! Bom, duas meninas me desafiaram, que foi Bianca Reis e Ariana, e eu vou deixar o link aqui, tá? No final do vídeo pra vocês, um pouco de informações, tá? Vão lá, dá essa força pra elas, tá certo? Elas também vão fazer essa tag, tá certo? Bom, vamos lá começar? Bom, primeira pergunta da tag de família. Quantas pessoas moram na sua casa? Nome de cada um e quantos anos tem cada um? Bom, só mora aí meu marido, o meu nome é Mônica, que nem vocês já sabem, né, aqui no canal, o nome dele é Cícero. Ele tem 37 anos e eu tenho 27. Segunda pergunta. Qual pessoa da sua família você mais gosta? Eu gosto muito da minha tia, que ela é tia madrinha, né, amiga também. O nome dela é Marinha, tá certo? Terceira pergunta. Qual pessoa da sua família você mais se dá bem? Com essa minha tia, minha gente. A gente conversa bastante. Quarta pergunta. Você ajuda nos afazeres domésticos da casa? Sim, eu que faço tudo, né? Aqui em casa eu que faço tudo. Quinta pergunta. Como é sua rotina de semana e de fim de semana? Minha rotina de semana é as coisas a fazer de casa, né? Lavar prato, varrer casa, lavar banheiro, essas coisas. Fazer a comida. E final de semana, às vezes, a gente sai. Vamos lá pra sexta pergunta. Tem segredos que ninguém da sua família sabe sobre você? Não, minha gente. Não tem nenhum segredo, não. Foi eles, não. Sétima pergunta. Já perdeu alguém da sua família que você ama? Já, minha gente. Meu avô morreu. Meu tio morreu também. E outras pessoas, né, também. Que agora, no momento, eu não lembro. É, o Itarra pergunta. Sua família costuma se reunir nas festas? Não muito, minha gente. Estou sendo bem sincera pra vocês. Não muito, às vezes, né? Em poucos. Nona pergunta. Prefere ficar em casa ou sair com a família ou amigos no fim de semana? Que nem eu falei a vocês. Às vezes, eu saio com meu marido no final de semana. Às vezes, eu vou pra casa de parente, né? Às vezes, a maioria das vezes, eu vou pra casa de mãe. Que nem eu mostro aqui a vocês no vídeo. Décima pergunta. O que você mais gosta de fazer com sua família? Ah, gosto de conversar, minha gente. Igual conversar, rir, né? Eu acho que é bom. Né? Se distrair a mente. Décima primeira pergunta. Alguém da sua família já passou por um amigo? Eu creio que sim, né? Eu acho que sim, mas eu não me lembro. Décima segunda pergunta. Alguém da sua família tem alguma mania? Tem. Todo mundo tem mania, né? Minha gente. Todo mundo tem mania, mas eu não lembro. E a última pergunta. O que sua família significa pra você? Minha família significa minha base, né? Minha estrutura, meu alicerce, né? E eu acho que a família é tudo pra gente, né, minha gente? O que seria de nós sem a família, né? Eu acho que a maioria, né? Depende também de como é a sua família. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem me desafiou foi Bianca Reis, tá? Vou deixar aqui o link na descrição. Vão lá no canal dela, minha gente. Ajudar ela, tá certo? E ela vai retribuir também, tá? E a Ariana, que é a prima dela. E eu vou deixar o link também na descrição, tá? Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.